Com a globalização, é muito comum a gente se esbarrar o tempo todo com culturas estrangeiras, como na moda, comida e até palavras. Afinal, quanto mais o tempo passa, mais somos influenciados por outros países e seus hábitos. Eu sou a Ana Júlia Stekelberg, da redação do Portal 6 em Goiânia, e pensando nisso, hoje eu trouxe algumas palavras em inglês que a gente vive falando por aí. Começando a lista, aqui no Brasil, um outlet é um centro comercial cujas mercadorias são compradas a preços mais baratos e podem estar ou não próximo ao centro da cidade, certo? Enquanto isso, nos Estados Unidos, trata-se de lojas localizadas nas saídas das grandes cidades. Por isso, o nome é outlet, que significa literalmente saída, passagem. O mundo todo está acostumado a falar o Windows, graças ao sistema operacional mais usado pelos quatro cantos do planeta. O Windows! Essa palavra tão usada no dia a dia significa nada mais, nada menos que janelas, o que, aliás, faz muito sentido em denominar um sistema de acesso à internet. Comumente, usamos Pay Per View para referir a plataformas de streaming e programas de TV fechada. Traduzindo do inglês, Pay Per View significa pague por exibição, sabia? Assim, o usuário compra o acesso a conteúdos específicos por determinado período, independente dele ser ao vivo ou gravado. E por falar em streaming, essa é mais uma palavra que não é todo mundo que sabe o significado. Streaming significa transmissão em tempo real de dados de áudio e vídeo de um servidor em um aparelho, como computador, celular ou smart TV. Um servidor é um tipo de computador que armazena os conteúdos de determinado site, programa, app ou serviço digital. Sabia que VIP é uma sigla em inglês? Usamos VIP aqui no Brasil para designar pessoas especiais ou lugares para essas pessoas. Em inglês quer dizer very important person. Por último está o ok, usado diariamente como sinônimo de correto. Essa palavra surgiu por meio de uma brincadeira que trocavam as primeiras letras do all correct, conforme o som delas na palavra. Essa brincadeira gerou a palavra mais bem sucedida da língua inglesa, ok, que quer dizer all correct. Interessante, né? Você usa essas palavras? Sabia da tradução? Deixe outros termos aqui nos comentários, outras pessoas vão adorar saber. E sempre acompanhe o Portal 6 aqui no YouTube, em nosso site e nas redes sociais. Nos vemos em breve!